Assunto repetido aqui, viu? No Conversa. Olha só, segurança reforçada em Belo Horizonte pra receber os argentinos para o jogo contra o Atlético, né? E também contra o Cruzeiro, né? São dois jogos de argentinos aqui em Belo Horizonte. Em Divinópolis, Eduardo Costa, torcedores entraram em confronto, né? Enfim, é mais uma briga de torcida, é mais do mesmo que a gente discutiu várias vezes, mas parece que nunca vai acabar. Como eu falei muito no tema anterior, eu vou usar a palavra da minha querida Mundim. Tragédia. Tragédia do ponto de vista da segurança pública ou da insegurança, da convivência humana, da antropologia, da sociologia, da humanidade. Ô Rita Mundim, mais um confronto entre torcidas, dessa vez ali no centro-oeste de Minas, com o local por onde os argentinos estavam passando. Pois é, parece até que eles estavam hospedados no hotel lá. Alguns ficaram por lá. Então, você vê, né? Nós estamos falando da grande BH. Então, o que acontece em BH, onde será o confronto, se repete. Se repete mesmo onde não está tendo jogo. Então, como disse o Eduardo, é uma tragédia do ponto de vista humano, humano, porque as pessoas não se respeitam. E aí, usam o futebol como desculpa para bater, para matar, para tudo. E é muito triste, porque é um espetáculo maravilhoso. O futebol em si é uma maravilha. A gente ver um bom jogo, conviver com essa rivalidade. Rivalidade é muito diferente de brutalidade. Então, estão confundindo as coisas e estão usando no esporte, no futebol, nas torcidas organizadas, uma forma de colocarem para fora um instinto, né? Das cavernas, que está cada vez mais presente no século XXI, tão digitalizado. E, por isso mesmo, reforça esse instinto, por criarem grupos que se armam, programam e tentam aí acabar com o espetáculo. Marcelo da Fonseca, mais uma briga entre torcidas. Dessa vez, os nossos irmãos. Pô, futebol, né? Um momento de alegria, de diversão, de lazer, né? As duas torcidas têm motivo para estar orgulhosos, né? As quatro torcidas, né? Do Cruzeiro, do Atlético, do River Plate, do Lanús. O time na semifinal, nas semifinais das competições internacionais. E aí, a gente vê esses vândalos misturados com torcida, né? Que usam o nome do time para, na verdade, arrumar confusão. E, ô Júnior, isso é recorrente. Claro que tem que respeitar todas as torcidas, mas tem muitos grupos de argentinos que são extremamente folgados. E eles vêm, na maioria, quando a gente vê eles em Belo Horizonte, é sempre depredar. A gente lembra no Mineirão, a última vez que teve um jogo, o Atlético e Boca. Isso também em comissões técnicas das equipes. É uma briga danada, uma violência danada. E tudo que eles têm de bonito na arquibancada, que são fanáticos, cantam o jogo inteiro, parece que eles também trazem um pouco de violência. Agora, eu fico preocupado, porque as duas torcidas que estão aqui agora, né? Arrumando confusão aqui em Minas, elas vão receber os torcedores mineiros na semana que vem. A torcida do Atlético, que vai lá em Buenos Aires. A torcida do Cruzeiro, que também vai na Argentina. Então, as autoridades, as polícias precisam ficar muito de olho nessa situação, porque tudo que acontecer aqui pode ter retaliação e de forma muito mais perigosa lá na Argentina. E aqui, esses vagabundos, marginais, pseudo-torcedores, tá pronto. Lá vai gente que ama o galo e apanha. Peraí, vocês estão colocando então a culpa no argentino que apanhou em Divinópolis, é isso mesmo? Eu não. Só pra eu entender. Eu não. Porque deixa eu te falar uma coisa. Divinópolis tem uma noite muito movimentada, bares, restaurantes, já é um ponto turístico, né? E eu fico imaginando que como ela tá na rota, né, do torcedor que está vindo pra BH, e ele para pra descansar naquele ponto. A Polícia Militar anunciou ontem um grande esquema de segurança. Então, quero fazer um convite aqui ao senhor comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Mas venha no Itatiai agora pra gente falar sobre o erro no planejamento do seu patrulhamento. Que não identificou o deslocamento dessa torcida e não conseguiu evitar um confronto desse ou fazer uma intervenção necessária no local. Porque, gente, ninguém sabe que os caras param em Divinópolis. É meio do caminho. Meio do caminho não. Na verdade, o cara tá a cento e poucos quilômetros. Ele para ali porque a cidade é badalada, é movimentada. Então, a gente tem que começar a entender. É claro, a polícia precisava intervir nessa situação. Não posso ter, seja um argentino ou seja um mineiro apanhando no meio da rua e nada acontecendo. Então, assim, anunciaram uma grande operação pro jogo, de monitoramento do jogo, mas esqueceram do trajeto? E a partir de que ponto que eu vou começar a monitorar? O setor de inteligência não sabe que tem uma torcida vindo pra cá? Ô, William, mas você sabe o que aconteceu na Divinópolis? Quem começou a briga? Não, mas não é isso. É porque você tá colocando a culpa no cara que apanhou. Não, porque parece que... Não sei. A gente não sabe o que aconteceu. Você tá prejulgando, Marcelo. Então, quem tá prejulgando é você. Você tá prejulgando. Você tá prejulgando. A gente não sabe o que começou a briga. Que o cara gosta de tumulto, gosta de confusão. Eu tô falando uma coisa que é fato, pela minha experiência em estádio de futebol. Várias vezes que eu fui em estádio de futebol com torcida argentina, os que vêm são mais agressivos. Os argentinos provocam. Deixa a Rita falar agora. Os argentinos provocam. Então, assim, se você falar que ele apanhou, mas você não sabe se ele bateu primeiro. Então, gente, os torcedores estavam em maior número. Eduardo, com todo respeito, eu peço só um minutinho pra você em relação a esse tipo de comportamento. Porque, primeiro que torcedor brigão é bandido e tem que ser identificado banido do estádio, perdão. A torcida organizada que hoje não respeita a regra do jogo tem que ser banida. Agora, se eu tenho um grande evento, anuncio um grande esquema de patrulhamento e sou incompetente em fazer uma intervenção necessária pra evitar uma agressão no meio da rua, sabendo que tem a presença de uma torcida de outro país que já tem um histórico desse, eu tinha que ter um patrulhamento reforçado na região de Divinópolis, gente. Ô, Júlio, eu quero ver. O negócio é no macro. Eu escutei outro dia. Tô vendo. O Oswaldo tá me mandando a matéria aqui, ó. Pelo que eles pararam lá por economia, sabia? Metade do caminho. Porque lá fica mais barato a hospedagem. Eles dormiram lá. Eles dormiram lá. Exatamente. Eu tenho amigos em Divinópolis que me disseram que eles dormiram lá. Isso. Agora, ô, Júlio, eu escutei sexta ou sábado que o Atlético tá com o sistema de reconhecimento facial prontinho. Esse sistema que o Atlético tá implantando é pra agilizar a entrada de torcedores. Agora eu vou fazer um apelo aqui. Assim, o apelo mais forte que eu já fiz no conversa e em redação. Senhores dirigentes do Galo, do Cruzeiro, do América, Federação Mineira. Gente, passou da hora. Vão fazer o reconhecimento facial no estádio. E, a partir daí, Júlio, você faz aquela seleção de Copa do Mundo. Parece que é complicado, mas não é não. Bota dez policiais, um perde cada olho e vai dizer o seu ingresso, por favor. O cara não tem... Ele não entra no estádio e vai pra casa, amigo. Mas não adianta nada. Não adianta nada, Edu. Sabe por quê? Você pega... A gente cansa de ver na Libertadores, jogos de times argentinos, atos de racismo. A pessoa é filmada fazendo sinal de macaco, xingando o brasileiro. É filmada, é transmitida e não acontece nada. A identificação é muito... Quer dizer, a identificação é feita ao vivo pela TV e não acontece nada. Não, senhor, eu estou querendo que o atleticano, cruzeirense ou argentino, marginal, quanto mais... Não entra. Não entra, gente. É isso mesmo. Gente, eu preciso parar esse assunto. Porque eu prometi pra Rita que eu ia dar um minutinho pra ela. Porque ontem a gente fez algumas críticas à Renova aqui no programa. E ela recebeu uma mensagem, um telefonema, Rita, de alguém da Renova, é isso? Eu recebi uma mensagem do diretor da Renova, que foi diretor da Renova, até setembro de 2023, o Carlos Tanuz. E ele falou que está disposto a explicar, né, quem viveu de dentro, Travassos, isso aí, ó. Isso aí tem a sua cara, né, que ele está disposto a explicar o que aconteceu de bom e de ruim e quais foram os empecilhos que não permitiram que a operação fosse tão bem-sucedida assim na reconstrução lá de Mariana. Que bom que ele reconhece que não foi bem-sucedida, né? Não, ele falou que teve problemas. Então, vamos fazer o seguinte, Rita. Avisa ele que ele está convidado pra participar hoje do Itatia agora, porque eu vou ouvir os moradores daquelas regiões que foram atingidas. E eu gostaria dele aqui no programa hoje pra falar sobre a situação da Renova, até porque eu quero saber, foram 38 bilhões de reais. Eu quero saber, por exemplo, sobre os 325 mil, milhões, algo assim, das construções de casas lá em Paracatu, da alimentação que foi gasta, de toda a obra de infraestrutura, pra gente saber pra onde foi esse dinheiro. Então, o convite está feito. Tá bom, eu vou repassar, William. O Júnior, o Marcelo, você que vai mais no estádio que eu, se a gente juntar todos os marginais que arrumam confusão, eu estou me referindo a atleticanos e cruzeirense. Não passa de mil, não? Passa? Um mil e pouquinho, será? Um mil e quinhentos. Um mil e quinhentos. Ó, gente, vamos focar nesses caras, Júnior. Vamos fazer uma galerinha de foto deles e impedir de chegar ao estádio, entendeu, Júnior? É isso. Ponto final do nosso conversa de relação que teve os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim.